A CIDADE NO BRASIL 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 Só nós E a Vila União E aí agora chegou esse monte de gente Isso é louco Foi doído esse Foi doído Vai ser duas turmas no balão Só quem viu mesmo Isso é louco Calma Vocês estão muito Fala aí Baixamos ou não baixamos A rapaziada Olha o balão Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Pode levar para você E aí tutuzinho E aí você me fala que está encrenca Olha Olha Que leve Olha Aí rapaziada Minha bateria está acabando Conseguimos abaixar aí o 32 Vocês querem catar balão grande? Aí você quer para ver quem vê que gosta Para os caras que gostam Bom de 01 E dominante Fala aí tutu Aí Cadê o navinho? Cadê o navinho? Tem navinho? Aí navinho Olha O navinho está no bar Olha aí navinho Falei que eu ia mandar recadinho para você Seu safado Bota o novo recado Aí Navas.com Certo Quase do rio Cê é louco Abaixou o bicho Olha Abaixou Não tem problema Abrir a sua padrão Calma Fique em paz Vai que eu abro Não estou tremendo Certo Aí Vila união É nosso É Vila união Caralho É isso que eu te falei Do painel Valeu Vila união Caralho 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 Sai Vila união Os caras são tudo Sorteio Bora Bora Vila união Horrível Ó Ó Ó Ó Cê é louco